A produção sumiu daqui do quarto, ela tava brincando com a gente, aí do nada ela começou a cochilar, dormir na sala e quando eu e a minha irmã, a gente foi atrás dela, vocês não acreditam, ela tava de pé na brinquedoteca, em pé, batendo a cabeça. Na parede, a produção tava batendo a cabeça, ela tava fazendo uns gritos, umas vozes de monstro, eu e a minha irmã, a gente tá trancada no quarto. Eu comecei a gravar esse vídeo porque foi do nada, gente, não é a produção que tá aqui mais nessa casa, eu acho que tem outra pessoa, não é mais a produção que tá ali, atrás daquela porta, gente. Ela tava na brinquedoteca, batendo a cabeça assim na parede, ó, pá, pá, e eu estou com medo. Pela primeira vez, eu não quero chegar perto da produção, eu tô muito preocupada, gente. Ai, meu Deus, eu ouvi uma risada, eu ouvi uma risada. Laira, Laira, olha aqui, você ouviu? Será que é a produção? Gente, ó, a gente tá aqui no quarto trancado, ó, tá eu e a minha irmã. Ô, Laira, por que você tá tampando o ouvido? Porque eu não quero escutar, não. Ô, Laira, por que será que ela fica rindo? Eu não quero escutar. Laira, ela tava dormindo, será que a produção tá sonâmpula? Acho que sim, irmã. Ô, Laira, ó, qualquer coisa, quando eu for ver aonde a produção tá, eu vou pegar você no colo, tá bom? Tá bom. Ah, e você não precisa ficar com medo. Tá. Beleza? Beleza. Combinado? Sim. Gente, agora vamos ali perto daquela porta, porque eu vou pegar você no colo. Tá. É melhor, não é? Sim. Você tá com medo? Sim. Eu também tô, mas peraí. Por isso que eu tô fechando aqui a voz dela, porque eu não quero escutar nada a voz da Laira, porque a voz dela é muito feia. Laira, peraí, peraí. Gente, não tá normal mesmo, né, Laira? De novo. Não tá... Você ouviu de novo? Eu ouvi. Laira, o que será que aconteceu com a produção? Não sei. Ó, isso não é normal, gente. Não é normal. Não é normal. Ela nunca deu risada desse jeito. Sim. Olha, irmã, eu não quero ouvir, não. Eu também, Laira. Eu acho melhor eu pegar você no colo, tá bom? Melhor. Vem aqui já comigo. Tô indo. Pronto. Não, mas fica segurando e me tira essa mão do ouvido. Isso. Ô, Laira, peraí, peraí, peraí. Não, não precisa segurar tanto também, senão daqui a pouco eu vou ficar com dor no pescoço. Tá. Laira, o que foi isso? Escuta, Laira. Eu não quero escutar. Não, escuta. Ó, presta atenção. Laira. Ô. Você tá ouvindo alguma coisa? Sim. Eu não tô ouvindo mais nada, Laira. Eu não tô ouvindo. Eu vou precisar abrir essa porta, gente. Laira. Peraí, peraí. Deixa eu ver um negócio, Laira. Calma aí, calma aí, gente. Pode ficar aqui desse lado. Fica aqui, ó. É bom que você não vê nada, Laira. Gente, olha aqui. A porta não tá fechada. Ela tá encostada. Ô, Laira. Oi. Ó, é o seguinte. Você não precisa ver, tá? Tá. Eu vou ver. Você não precisa. Eu vou só olhar assim. Eu vou abrir a porta. Tá bom. Você não quer ver nada se eu abrir a porta? Não. Laira, eu vou abrir a porta agora. Tá. Porque é muito feio, tá? Sério? Sim. Você viu também, né? Ela batendo a cabeça na brinquedoteca? Eu também vi, mas é muito feio. A cara dela é assim, ó. Gente, escuta. Olha, produtor e editor de vídeos, meu, eu quero que você deixe essa parte sem música. Sem música, essa parte no vídeo. Eu vou abrir a porta. 3, 2, 1, corta a música. Produção, Laira. Espia daí. Espia. Credo, meu Deus. Laira. Calma aí. Deixa a porta aberta, Laira. Deixa a porta aberta, Laira. Meu Deus. Gente, eu não tô brincando, não. Ai, meu Deus. Ela se mexeu, Laira. Cadê você? Olha isso, Laira. Cadê você? Você tá vendo a produção? Tô vendo sim. Ela levantou, Laira. Laira. Olha ali. Olha ela, Laira. Você tá vendo? Calma aí. Laira. Laira, ela desmaiou. Eu não sei por quê. O que aconteceu? Laira, eu vou lá, meu. A gente precisa ver se ela tá bem. Irmã, eu não tô brincando, não. Porque ela não vai me pegar e vai... Ela não vai mexer. Ela se... Ah, Laira. Nossa. Laira, você viu? Sim. Você viu isso, Laira? Eu vi. Ela tava correndo e você não viu, não. Eu não vi. Você tinha que ter visto, Laira. Mas eu não vi. Nossa. É o seguinte, agora. Oi. A gente precisa ajudar ela. Sim. Abre essa porta, Laira. Sim. Cuidado. Abre. Vamos. Vai lá. Laira. O que aconteceu, Laira? De novo ela desmaiou? De novo. Laira, mas eu não quero levar, não. Você não vai ir lá, Laira? A gente precisa ajudar ela. Espera aí, gente. Ela desmaiou. A produção desmaiou no corredor da casa. Laira, eu acho que ela tá sonando lá. Acho que ela tá sonando. Acho que eu não vou... Eu não vou levar ela, não. Laira, aquela hora eu fui. Sim. Você vai ter que ir lá me ajudar. Sim. Vai, vai. Ela tá desmaiada. Eu tô bem aqui atrás. A porta tá aberta. Tá. Qualquer coisa... Ó, já sei. Laira, pera aí. Antes de você chegar perto dela. Ó, olha aqui. Olha. Você tenta falar assim, produção. Levanta do chão, devagar. Vai lá. Tá. Vamos, vamos. Devagar, Laira. Não faz barulho, hein. Devagar, Laira. Ó. Chega mais perto. Mais perto, Laira. Eu preciso ver a cara dela. Eu não tô vendo, Laira. Pera aí, pera aí. Deixa eu gravar aqui. Chega lá perto da mão dela. Vai do outro lado. Tenta balançar ela pra ela acordar, Laira. Que que tá acontecendo com ela? Calma, calma. Calma! Não aconteceu. Laira, você viu isso? Eu vi. Eu vi na meu pé. Laira, o que está acontecendo com ela? Não sei. Laira, eu acho que ela não está sonando lá, não. O que é esse barulho na porta? Laira, o que é esse barulho na porta? Ela está subindo aqui. Ai, meu Deus. E se ela subir tudo? Não, não. Não, não. Fica aí, fica aí. Laira, você está segurando bem? Estou. Certeza, Laira? Certeza, vem jogar comigo. Peraí, peraí. Produção, é você? Produção. Produção, para de fazer isso com nós. Fala, gente, eu estou com medo. Peraí, Laira, fica aí. Cadê ela, meu? Produção, vem aqui. Vem aqui para falar com a gente, produção. Olha aqui, eu e a minha irmã, a gente está aqui no quarto. Vem aqui, produção. Produção, para com isso. Laira, ela está batendo a cabeça de novo? Sim. Produção, vem aqui. Vem, Laira, eu vou lá ajudar ela. Fica com a porta aberta aí. Não, não. Produção. Laira, eu vou ficar aqui, eu sinto muito. Eu vou ficar aqui, eu vou acordar ela. Peraí, eu vou acordar ela. Laira, tem alguma coisa para atacar na cabeça dela? Pega um urso, ela está vindo. Laira, pega um urso, ela está vindo no quarto. Pega esse maior, esse maior. Isso, você ataca esse aí que está na sua mão e ataca esse. Ai, Laira. Peraí, vamos atacar. Vai, ataca. Acorda, produção. Produção. Vai, o que será que aconteceu? Não sei. Produção. 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 O que aconteceu com você? Produção, você está aí? Por que você está agachada no chão? Produção, você pegou a perna da minha irmã e pegou a minha perna. O que aconteceu com você, produção? Está sentindo dor de cabeça, produção? Estou sentindo dor de cabeça, produção. O que aconteceu com você? Deixa eu ver. Olha aqui para mim que eu estou gravando você. Você está gravando assim, ó. Olha, você estava gravando assim, ó. Produção, olha aqui. Você está gravando aqui. Olha aqui para a câmera, produção. Está gravando aqui comigo. Produção, caramba! Olha aqui para mim. Ai, peraí, estou com dor de cabeça. Olha o que aconteceu. Você estava gravando assim, produção. Você estava gravando assim, ó. Mas eu perdi. Sério? Você está gravando assim. Você está gravando com a nossa cara, não está não, né? Certeza? Eu estava dormindo ali. Eu vou descobrir depois. Você estava dormindo lá no sofá. Então... Você estava assim, ó. No chão, assim. E depois você estava assim, ó. Só assim. E depois você ficou de pé e correu. E quase abriu a porta. Você quase quebrou essa porta. Você estava subindo, escalando. Sim. Você ficou doida? Doida da cabeça, produção? Doida. Por isso que você não vai dormir. Olha o que acontece. Toma cuidado. Porque você não está aqui também. Porque ele está com luz. Você continua, ó. Você está assim, ó. Assim. Assim, 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 assim. Assim e assim. Ouviu, né? Você até deixou a minha irmã com medo. Mas eu não sei. Eu juro que você estava dormindo. Eu fiquei com tanta... Produção, você não vai dormir aqui com nós hoje, não. Olha, olha, hoje a gente vai dormir sozinha. E olha, nunca mais você faz isso. Mas por quê? Eu faço de chamei, produção. Mas o que eu fiz, Lara? Eu não sei de nada. Eu não lembro de nada. Para mim, eu estava dormindo. Não, mas... Foi vocês que me puxaram aqui, né? Eu vou ver no vídeo depois. Você vai ver tudo no vídeo. Você estava parecendo fantasma. Vai, produção. A gente veio aqui atacar esse negócio em você. Sim, olha. Oi, papai. Estou lá para você aprender. Eu vou voltar a dormir, gente. Laira, vamos sair. Deixa ela dormir bem longe de nós. Não, eu vou dormir aqui. Produção, olha aqui. Ai, que dor. Por favor. Ai, estou com dor de cabeça. Tá, vai lá beber uma água. Tá, por favor. Bebe uma água. Leva todos os outros. Tá. Bebe uma água. Laira, será que é uma boa ideia ela dormir com nós? Não. Não é, né? Não. Laira, eu ainda estou assustada, viu? Tudo bem, então. A irmã, eu vou fechar aquela barra e eu ficar. Ah, a gente não vai entrar aqui não. Tá bom, Laira. Eu vou apagar esse vídeo aqui. Será que eu apago ou eu posso ir para a galera? É, pode postar, pode postar. Tá bom. É bom que ela também assiste, né? Porque, olha, ela estava, sei lá, um monstro na cara. Ela estava só, só estava assim, 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 assim. É verdade, né? Sim, é verdade. É verdade. Obrigado.